Se você ainda tem dúvidas sobre quem precisa realizar o exame toxicológico, assista esse vídeo que eu vou responder todas as perguntas e você vai saber exatamente quem tem que realizar o exame a partir de agora. Bem, eu sou Rodrigo Gonzalez, cofundador da Doutor Multas e estou aqui para falar um pouco mais sobre a nova resolução 843 do CONTRAN e também sobre a nova lei de trânsito que alteraram as regras para o exame toxicológico e tornaram obrigatória a realização do exame para aqueles motoristas que exercem atividade remunerada com carteira de categoria C, D e E. Muito bem, vamos ao que importa então. Primeiro, eu quero introduzir, mas de uma forma bem breve, o que é o exame toxicológico? Porque várias vezes a gente tem visto essas perguntas, mas sem fazer essa introdução propriamente dita. Bem, o exame toxicológico é um exame periódico exigido dos motoristas para comprovação do não uso de substâncias psicoativas. Essas substâncias que são avaliadas no exame toxicológico são substâncias que alterariam a capacidade psicomotora dos motoristas e por isso poderiam trazer riscos à segurança do trânsito. Bem, o exame toxicológico não detecta qualquer tipo de substância. Ele tem algumas substâncias específicas, mas são substâncias de uso que trariam um risco muito grande ao trânsito e que são substâncias que o órgão de trânsito entendeu que poderiam ser encontradas naqueles motoristas que usam substâncias para burlar algumas questões relacionadas à sua vida no trânsito. Mas, muito bem, o que é importante a gente entender depois da gente imaginar o que é o exame toxicológico? A partir dessa ideia de que o órgão de trânsito ou a lei de trânsito procura coibir o uso de substâncias psicoativas pelos motoristas de categoria CDE, agora, conforme as alterações da nova lei complementadas pela resolução, se criou, então, uma punição para os motoristas que não realizam esse exame. Mas, primeiro, quando que o exame é exigível desses motoristas? O exame, ele passa a ser exigível dos motoristas quando o motorista se habilita para a categoria CDE, quando o motorista renova sua habilitação, ou então, de uma forma periódica, de dois anos e meio em dois anos e meio, ou de trinta em trinta meses, o motorista será exigido da realização desse exame com um resultado negativo para que, assim, ele possa seguir fazendo o uso da sua habilitação. Bem, é importante a gente definir aqui quem pode ser penalizado. A nova lei de trânsito, ela entrou em vigor no início de abril de 2021 e ela trouxe uma nova visão sobre quem pode ser penalizado pela não realização do exame. Aqui, só trazendo uma referência. Esse exame, ele já era previsto na legislação anterior, mas não havia nenhum tipo de penalidade prevista para os motoristas que não realizassem o exame. A partir da nova lei, se criou não só uma regra mais rígida para a realização do exame, mas também uma penalidade bastante severa para o motorista que não cumpre essa exigência. Mas aqui é muito importante ficar claro quais são especificamente os motoristas que precisam realizar esse exame e quais são os que precisam realizar urgentemente. Bem, aqui funciona assim. A lei determina que é necessário a realização do exame pelos motoristas que dirigem com a carteira C, D e E. Mas aqui fique bem claro. São os motoristas que fazem uso dessas três categorias da habilitação e dirigem veículos específicos dessa categoria. A lei não prevê multa para aquele motorista que tem a habilitação nessas categorias, mas dirige veículos de categoria B, por exemplo, ou de categoria A. Então, se o motorista, mesmo tendo a habilitação dessas categorias, dirige uma moto, a lei não prevê infração para esse tipo de conduta. Muito bem. Então, como está funcionando essa situação? A maioria dos motoristas acabava não realizando o exame toxicológico pela falta de exigência ou pela falta de uma penalidade. Então, a partir da mudança da lei, o exame toxicológico passou a ser obrigatório. Um outro ponto que é bastante importante. Os motoristas que não tinham o exame precisam atualizar. Os que tinham o exame anterior à lei passam a valer para esses motoristas. A regra do exame mudou, mas o tipo de exame segue sendo válido. Ou seja, caso os motoristas tenham feito o exame no ano de 2020, esse exame tem validade de dois anos e meio e, portanto, ele só precisará ser renovado pela questão da periodicidade após o período de dois anos e meio. Mas aqui tem uma informação bem importante. No caso da renovação da habilitação, os motoristas também têm que realizar o exame toxicológico tendo um resultado negativo. Caso os motoristas recém tenham renovado a sua habilitação, uma das questões é a seguinte. Se ele fez o exame toxicológico, esse exame toxicológico também é válido para a ideia da periodicidade. Mas caso ele não tenha feito, ele não precisa se preocupar com a exigência que passou a vigorar agora sobre o exame da renovação específica. Ele só precisa cumprir o da periodicidade. Ou seja, é importante que todos os motoristas estejam cientes que de dois anos e meio em dois anos e meio, pelo menos, o exame terá que ser feito. Caso ele vá renovar a CNH agora, então ele pode fazer o exame toxicológico para a renovação e depois disso só daqui a dois anos e meio para que ele tenha novamente a exigência desse exame toxicológico. É muito importante aqui a gente também entender sobre essa questão do exame toxicológico, quando o resultado do teste der positivo e sobre quando o motorista não realiza o exame. Essas são duas possibilidades que são distintas, mas que as duas geram uma penalidade severa para os motoristas. E aqui a gente já falou um pouco sobre quais são os momentos em que é exigido esse exame. Mas existem então duas formas que o motorista pode ser flagrado ou a conduta dele pode ser tipificada como infringindo uma norma legal. Então vamos lá. A primeira delas é quando o motorista realiza o teste e ele tem um resultado positivo, ou seja, foi detectado o uso de substância psicoativa nesse teste. E a segunda delas é quando o motorista não realiza o teste do bafômetro. E aqui existe uma diferença entre as duas penalidades. Bom, a primeira, que é o caso do motorista realizar o teste e ser detectado um resultado positivo, o motorista terá o seu direito de dirigir suspenso pelo período de 90 dias. Essa restrição é inscrita no RENACH da habilitação do motorista e ele só vai poder levantar essa restrição quando ele realizar um novo exame toxicológico e o resultado do exame for negativo. A segunda possibilidade é o caso do motorista não realizar o exame e ser flagrado dirigindo ou identificar que ele dirigiu um veículo de categoria C, D e E sem esse exame em dia. Nesse caso, a nova lei prevê a infração do artigo 165B do Código de Trânsito, que está lá junto do artigo 165 e 165A, que são as multas por alteração de capacidade psicoativa do motorista ou as famosas multas da lei seca de soprar ou de recusar o bafômetro. Então, o artigo 165B, que também trata da ideia de um motorista que usa substâncias psicoativas que alteram a sua capacidade psicomotora, lá é prevista uma pena para o caso do motorista que não realiza o exame toxicológico, lá é prevista uma pena de 90 dias de suspensão da CNH, mas também a pena de multa gravíssima com fator multiplicador de 5 vezes, ou seja, uma multa de quase R$ 1.500. Aqui reside a grande diferença entre o motorista que não realiza o exame toxicológico e o motorista que realiza e tem um resultado positivo. A diferença é que no caso do motorista que não realiza, que se omite a realização do exame, ele, além da penalidade de suspensão, terá imposta também a penalidade de multa. Muito importante aqui é que no caso do motorista que realiza o exame toxicológico e tem um resultado positivo, a ele é permitida uma contraprova. Muito bem, todos esses pontos são extremamente importantes para que você entenda a nova regra sobre o exame toxicológico, mas eu quero deixar claro aqui para você até quando você pode realizar esse exame toxicológico. E aqui eu quero que fique bem claro para o seu caso específico e caso você ficar com alguma dúvida, a gente vai fazer de tudo para te ajudar. Mas eu acredito que isso aqui vai esclarecer bastante para você. No caso, todos os motoristas que não tinham o exame em dia ou que não tinham realizado o exame toxicológico nos últimos dois anos e meio vão precisar ficar extremamente atentos a partir da nova lei de trânsito. Caso o motorista não realize o exame, ele estará incorrendo nas penalidades do artigo 165b, ou seja, uma multa gravíssima com fator multiplicador de cinco meses e a suspensão da CNH pelo período de 90 dias. Caso o motorista tenha a renovação da CNH para fazer nesse período, o exame toxicológico que é exigido na renovação conta como esse exame periódico, mas caso o motorista tenha a renovação da CNH para ser feita daqui a alguns meses, digamos, em julho de 2021, é importante que ele faça o exame toxicológico agora para que tenha a sua situação em dia e no momento da renovação será exigido novamente o exame toxicológico. Isso é extremamente importante porque traz clareza para que os motoristas entendam que esse exame existe aí, o momento que ele é exigido pela renovação da CNH, pela obtenção de uma CNH nova, ou então pela periodicidade. Pela periodicidade é, em cada dois anos e meio, em dois anos e meio, o motorista terá que realizar esse exame. Uma informação bem importante, caso você tenha renovado a sua CNH em dezembro de 2020, por exemplo, e nesse momento você não realizou o exame toxicológico, tudo bem, pela regra anterior não havia nenhum tipo de sanção para essa conduta, mas, mesmo assim, a partir da nova lei de trânsito, como você não tem um exame vigente ou como você não fez um exame toxicológico no último período determinado por lei, que são os dois anos e meio, você terá que realizar o exame toxicológico. Bem, eu espero que todo esse conteúdo tenha ajudado você até aqui, mas existe algo muito importante para nós, e esse conteúdo tem sido extremamente debatido e trouxe um senso de urgência pelo curto prazo que os motoristas têm para se atualizar a nova regra, que muitas dúvidas têm surgido, e eu quero ajudar você aqui respondendo mais algumas dúvidas que são ideias que a gente trouxe nos nossos artigos ou até questões que foram abordadas por vocês, que são os nossos clientes, e com certeza a gente vai estar aqui para ajudar. Eu escolhi algumas, mas caso a sua dúvida não esteja entre essas e você precisar de ajuda, deixe aqui nos comentários, ou se não, mande um e-mail para nós, que nós teremos muito prazer em conseguir ajudar a todos vocês a entenderem os seus direitos. Muito bem, vamos às dúvidas. Fiquei com uma dúvida. Meu funcionário tem CNH categoria D, o vencimento da CNH dele será em dezembro próximo. Renovou o toxicológico e deve receber até 4 de maio, válido por 2 anos e meio. Para cumprir a revalidação do toxicológico, que deveria ter sido feita mais ou menos 2 anos atrás. Estando agora com o toxicológico em dia, quando for renovar a CNH em dezembro, ele deve fazer outro ou estando na validade dos 2 anos e meio, fica dispensado. Essa é uma questão muito interessante e a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui. Mas é bom que a gente reflita sobre os momentos em que o exame toxicológico é exigido. Ele pode ser exigido quando um motorista se habilita nas categorias CDE, na renovação da habilitação e também por uma questão de periodicidade. Neste momento, os motoristas estão tendo que atualizar ou colocar em dia exames que estão pendentes de uma situação referente à lei anterior, mas que a partir de agora é exigido. Ou seja, é o exame periódico. Mas a necessidade do exame periódico não afasta a necessidade do exame na renovação da CNH. Isso vai gerar muitos transtornos até que o calendário de exames realizado pelos motoristas esteja em dia. Mas nesse momento, o motorista precisa atualizar o exame periódico e no momento da renovação, mesmo que não tenha transcorrido os dois anos e meio, o exame toxicológico será exigido novamente. Infelizmente, isso vai gerar um custo extra para os motoristas, mas essa atualização não trouxe nenhum tipo de flexibilização nesse sentido. Então, os motoristas terão que se adequar realizando o exame. Em alguns casos, com uma distância de poucos meses entre um exame e outro, mas foi a determinação trazida pela nova legislação de trânsito. Bom, a próxima pergunta. Ao contrário do que foi afirmado nos comentários, motoristas da categoria C, D e E, dirigindo veículo em atividade remunerada, por exemplo, motoristas da 99, Uber ou entregas com carros de passeio, se enquadram na mesma situação. Então, vide o artigo 165b. Bom, essa é uma excelente pergunta e ela traz a seguinte reflexão. A lei, anteriormente, combinava a exigência do exército e atividade remunerada com as categorias da CNH. E isso daí incluiria os motoristas profissionais, como os motoristas da 99, ou então qualquer motorista de aplicativo urbano que use veículos de passeio, tanto motos como carros, e que tenha a exigência de ter a inscrição na habilitação do EAR, do Exército e Atividade Remunerada. Bem, mas a lei, ela deixa bem claro. Na verdade, bem claro não. A lei pontua, podia ser mais claro, mas a lei pontua que o exame, ele é exigido somente para os motoristas que possuem habilitação das categorias C, D e E. E mais, quando a lei prevê a infração, ela exclusivamente prevê a infração para os motoristas que estejam dirigindo um veículo de categoria C, D e E. Então, inclusive, há o vazio na lei de não prever infração para o motorista que não atualiza o exame, mas que, mesmo tendo a habilitação dessas categorias especificadas, dirige um veículo das demais categorias. Digamos que o motorista tenha habilitação A, C, A, D e ele esteja dirigindo uma moto. Nesse caso, a lei não prevê a infração do artigo 165B para esse caso específico, porque está lá no artigo que é específica a direção dos veículos de categoria C, D e E. A próxima pergunta. O artigo está um tanto confuso. Não menciona, por exemplo, por que a penalidade ao condutor portador de CNH categoria C, D, ou E, por falta de exame toxicológico, somente será aplicada caso ele exerça atividade remunerada. Menção explícita na CNH. E esteja na condução dos veículos dessa categoria. Se estiver dirigindo um veículo de passeio, por exemplo, não será penalizado. Bom, esse é exatamente o ponto que a gente falou na questão anterior. Existe, sim, essa dificuldade de interpretação. a lei podia ser mais clara nesse ponto e a lei prevê especificamente a penalização do motorista que estiver dirigindo veículos de categoria C, D e E. O que nós entendemos, e é um grande conselho para todos os motoristas, caso você tenha habilitação na categoria C, D e E, não deixe de fazer o exame toxicológico. Isso, no mais das vezes, pode trazer uma insegurança para os motoristas que mesmo dirigindo veículos de categoria A e B, podem, por erro, por má interpretação, ou por um mero descuido do órgão ou do agente autuador, autuar, gerar uma infração pela não realização do exame toxicológico. Eu acredito que todas essas situações serão anuláveis mediante recurso administrativo. A gente sempre aconselha os condutores a evitar os transtornos. Essas questões que podem ser mais polêmicas, elas trazem uma certa insegurança e o motorista tem a melhor saída como a prevenção, ou seja, evitar de todas as formas possíveis, não só incorrer na multa, mas também incorrer nas inseguranças que alguns trechos legais acabam gerando. A próxima pergunta. Mexeu, mexeu e piorou. Esses governantes não fazem nada direito. No meio de uma pandemia, tem que gastar dinheiro com mais papel, além de correr o risco de ter que enfrentar uma clínica ou hospital. Aliás, não se fala os locais para fazer o exame. Muito bem. Existiu sim uma grande discussão na reforma da nova lei de trânsito sobre a inclusão ou não do exame toxicológico como obrigatório. No texto original da reforma, o exame toxicológico teria uma regra similar à que era na redação anterior do Código de Trânsito, ou seja, não seria exigido ou os motoristas que não realizassem o exame não poderiam ser penalizados. Mas, com o trâmite da nova lei, isso foi mudando e passou a se tornar muito mais grave ou muito mais rigorosa a lei que exige o exame toxicológico. Bem, isso acabou gerando um transtorno. Com certeza, o legislador previu um intervalo muito curto de tempo para que todos os motoristas profissionais de categoria CDI se atualizassem e vai gerar um excesso de demanda nos laboratórios. O que acontece? Todos os laboratórios credenciados aos DETRANs devem ser informados pelo DETRAN do seu estado. Se você fizer uma consulta simples no DETRAN do seu estado, você verá todos os laboratórios que lá estão credenciados. É muito importante você fazer essa consulta o mais geral possível porque atualmente, especialmente durante esse período do dia 12 de abril ao dia 12 de maio, vários laboratórios estão ficando sem a disponibilidade do exame devido à alta demanda. Então, é bom que você saiba todos os laboratórios que têm o exame disponível para que você possa fazer essa consulta e não ficar no prejuízo por não poder ter realizado o exame. E aqui eu tenho mais uma dica que eu quero compartilhar com você que eu entendo muito importante. No caso de você não conseguir realizar o exame, é importante que você peça algum tipo de comprovação de que você, ao menos, tentou realizar esse exame. A gente sabe que existe a possibilidade de até o dia 12 de maio nem todos os motoristas conseguirem cumprir essa realização. E caso esse seja o seu caso, é importante que você tenha isso documentalmente. Também é preciso informar que existe a possibilidade de que o prazo seja flexibilizado. Já existem algumas demandas sendo judicializadas nesse sentido. Até hoje não tem nada que tenha sido aprovado que garanta a flexibilização do prazo. Mas enfim, é uma possibilidade e eu acredito que faz sentido trazer isso já aqui para vocês. Bom, a próxima dúvida. minha CNH é categoria E e tem EAR ou Exército e Atividade Remunerada. Vem-se em novembro. É necessário fazer o exame toxicológico até o próximo dia 11 de maio. Desde já agradeço a atenção. Muito bem, essa é uma questão bem interessante. A gente falou um pouco sobre isso aqui. Nesse caso, o motorista tem sim a necessidade de se adequar à nova lei de trânsito agora até o mês de maio. esse período ele é o período para aqueles motoristas que não vinham realizando o exame periódico, ou seja, é necessária a atualização e ele novamente terá que realizar o exame no caso da renovação da sua habilitação. Ou seja, provavelmente ele tenha que realizar o exame mais de uma vez no intervalo de dois anos e meio, mas pela mudança da lei foi a determinação que o legislador adotou e é isso que os motoristas terão que se adaptar nos próximos períodos. Vamos para mais uma pergunta. Se meu exame do toxicológico der positivo, quais são as penalidades e o que devo fazer? Desde já agradeço. Muito bem, a gente falou um pouquinho mais sobre isso nesse vídeo, essa era uma dúvida que eu acreditava muito importante trazer e mais no início do vídeo a gente tem a informação sobre quais as penalidades e quais as diferenças para aquele motorista que realiza o exame e testa positivo e para aquele motorista que não realiza o exame toxicológico. Mas aqui a primeira questão que eu vejo que é muito importante e só lembrando, nos dois casos existe a suspensão do direito de dirigir desses condutores e isso, como a gente sabe, para os motoristas profissionais é uma pena muito grave porque ficam proibidos do seu direito de trabalhar. Então, a pena de suspensão de 90 dias e a remoção dessa suspensão ou a retirada, a nova permissão para dirigir ela só acontecerá quando o motorista refizer o exame toxicológico com um resultado negativo. Vamos para mais uma pergunta. Boa noite, minha carteira é categoria D e o exame venceu em março. Entretanto, só dirijo veículos na categoria A e B. Se eu não fizer o exame, vou ser penalizado quando for renovar? Essa aqui é uma questão bastante importante. Nos casos dos motoristas que tenham carteiras de categoria C, D e E mas só dirigem veículos da categoria A e B a lei não prevê infração para esses motoristas desde que eles não estejam dirigindo os veículos de categoria C, D e E. E nesse caso, quando você for renovar a sua habilitação você não deveria ser autuado de forma nenhuma por isso. Mas aqui existe um ponto que é bem importante. Essa questão pode gerar dúvida especialmente no caso de autuadores interpretando a nova lei de trânsito. Com certeza em sede de recurso você poderia anular essa multa. Mas eu, como já falei antes, sempre sugiro que se tenha a situação mais clara possível para que se evite transtornos. então caso você possa optar por reduzir as categorias da sua CNH somente para A e B e excluir essa necessidade do exame toxicológico eu entendo que essa é a maneira mais segura de você levar a sua vida como motorista. Entretanto, reduzir as categorias para A e B é uma possibilidade mas isso traz um prejuízo para os motoristas. Qual é o prejuízo? é que caso seja feita essa redução não será mais possível para o motorista simplesmente retomar a carteira de categoria C, D e E. Ele precisará novamente passar pelo processo de obtenção da carteira dessas categorias. Então é uma decisão complexa. A princípio os motoristas não terão penalidades por não realizar o exame toxicológico se eles não dirigirem veículos de categoria C, D e E mas eu compreendo olhando o cenário que nós que nós enfrentamos no Brasil que o mais seguro é que os motoristas ou realizem o exame ou façam essa readequação da sua CNH mas segundo a lei está lá a informação de que só é exigível o toxicológico para aqueles motoristas que renovam a sua habilitação da categoria C, D e E ou então que dirigem veículo dessas categorias. Vamos então à próxima e última pergunta. Por favor uma pergunta categoria C, D e E com E, A, R ou exerce atividade remunerada ou mesmo sem E, A, R é preciso realizar o exame toxicológico? Bem aqui nesse caso é preciso sim realizar o exame toxicológico o que ficou definido pela nova lei de trânsito é que os motoristas que dirigem veículos da categoria C, D e E tem que realizar o exame toxicológico na obtenção na renovação e mediante a periodicidade exigida em lei. Isso acontece porque o legislador entendeu que não é a atividade remunerada que gera risco para o trânsito mas sim a condução de veículos que tem uma maior responsabilidade dentro do universo que é o nosso trânsito. Então veículos que possam transportar passageiros ou veículos que possam transportar mais volume de carga por si só podem gerar mais risco ao trânsito e por isso é exigido um nível de responsabilidade maior desses condutores. E assim a lei determinou que para esses motoristas o exame toxicológico é uma exigência. O que você acha da exigência do exame toxicológico como está na lei? Você concordou com essa mudança? Você está se sentindo mais seguro no trânsito a partir dessa nova interpretação que a gente está vendo da lei de trânsito? Bem, eu respondi várias perguntas se a sua dúvida seguiu sem ser respondida não deixe de colocar aqui nos comentários caso você tenha alguma multa ou alguma questão que acredite que a gente possa ajudar você também vamos deixar um link aqui onde você pode contar com uma consulta totalmente gratuita com a minha equipe para poder tirar não só as suas dúvidas mas também entender o seu caso especificamente e claro sempre mantenha a sua atenção aqui no canal porque a gente vai atualizar tudo sobre as novas leis de trânsito as mudanças que estão acontecendo nessa regra e caso haja qualquer flexibilização ou qualquer novidade a gente vai te manter informado aqui no canal por isso não deixe de se inscrever de manter as notificações ativas e acompanhar o canal da Doutor Multos um abraço e até o próximo vídeo e aí O que é isso?